Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de matemática. Primeiro, vamos fazer a nossa oração. Deus está em toda a parte, tudo sabe, tudo vê, vê. Ele está em mim, está em vocês, Ele faz, Ele faz vocês crescerem. Crescer! Muito bem! Hoje a gente vai aprender o quê, tia, em matemática? Vou mostrar o nosso livro. O assunto é nosso dinheiro. Isso mesmo! Nós temos no Brasil dinheiros em cédulas, que falamos de papel. E temos de moeda. Isso mesmo! Temos cinco centavos, dez centavos, vinte e cinco centavos, cinquenta centavos e um ré-al. Esta daqui são as cédulas de dois reais, de cinco reais, de dez reais, vinte, cinquenta e cem. Mas vocês sabiam que já tem uma mais nova, uma mais alta, um valor maior? Eu quero saber para você, tá? Olha aqui! Tia trouxe também o dinheiro para mostrar a você. Esses aqui são os meus dinheiros. Imagina o tia ter esse dinheiro todinho, hein? Ah, mais tia tem. E trouxe para vocês ficarem vendo e aprenderem que essa cédula aqui é de dois reais. Olha o numeral aqui. Dois. E essa aqui? A cédula de cinco. E esta? A cédula de dez. Esta? É a cédula de vinte. E esta daqui? É a cédula de cinquenta. E esta é a cédula de cem. Essa é a maior valor. É não. Ainda tem outra. E que tia vai querer que vocês mostrem? É a cédula de duzentos. Tia ainda não conseguiu pegar ela, não, e trazer para vocês. Mas vocês vão mostrar a tia lá, no vídeo da gente, tá certo? Lá no nosso grupo. Vocês sabiam que o dinheiro, ele tem vários mecanismos. Ele tem uma trava d'água aqui, que é para não falsificar, tá certo? E tem gente maldosa que falsifica. E para a gente saber que é original, ele tem muito mecanismo. Vocês sabiam que o dinheiro tem a imagem, ó, do banco central. Tem a imagem de peixe, tem de onça, tem vários bichinhos, sabia? E o dinheiro, a gente escreve assim, ó. Quando é dinheiro, é um R, um S e esse S, ó, é cortado duas vezes. Isso aqui indica valor, indica dinheiro, certo? Tá indicando dinheiro. Vamos dizer que a mamãe pede para vocês assim. Tome cinco reais, certo? E vá na feira e compre, junto com o seu papai, um pacote de arroz. Aí, vocês chegam lá no mercado e tem escrito assim, ó. Tá vendo aqui? É quatro reais e oitenta centavos. Muito bem. Quatro reais e oitenta centavos. Se a tia diz assim, eu comprei um chiclete para vocês e custou, ó. Quanto esse chiclete custou a tia? Em dinheiro. Em dinheiro, custou cinquenta centavos. Eu posso usar a cédula, mas eu tenho, eu não tenho o quê? A moeda, existe moeda de cinquenta centavos. Se eu pago por dois reais, eu vou ter mais o troco. Isso mesmo. Então, o nosso dinheiro brasileiro é o ré, o ré real. O nosso dinheiro é o ré, ao. No Brasil, a gente tem o dinheiro ré, ao. Vamos lá com a nossa atividade no caderno. Escola Novo Saber, Olinda. Onze do doze de dois mil e vinte. Aluno, nome completo, tá, gente? Nome e sobrenome. Série infantil quatro. Professora Tia Regina. Atividade de matemática. E tia botou algumas figuras aqui. Um sorvete, um picolé, uma balinha e um lápis. E quer que você pesquise, uma mãe, os valores de cada um. Sabendo que a gente tem que botar na frente quanto é o real, R e o S cotado. E colocar o valor desses aqui, tá certo? Em real. Gostaram da nossa aula? Espero que sim. Vamos praticar. Fazer a nossa atividade no livro, do caderno e mostrar a tia, tá? Beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.